A realidade é triste, meus amigos Enquanto você está aí pensando em ter um futuro com a Mina Ela vai estar sabe aonde Mamano, ela deve estar realizando todos os sonhos Que você imaginou com ela, com outra pessoa Olha que maneiro, mano Ela deve ter esquecido que tu existe Mas não quero que isso te proíba De tentar ter algo com alguém jovem gafanhoto Se declare o quanto antes e descubra já para ter pré-treino de graça